Ele é charmoso, romântico, ótimo, é companhia e tem dinheiro, só que não, viu? Estou falando do chamado Dom Juan. É um homem que aplica golpes em mulheres que buscam apenas o amor. Atenção, porque é muito fácil cair num golpe como esse. O homem que foi preso em São Paulo esta semana pode ter se apoderado de mais de um milhão de reais das 50 vítimas que fez. Eu acompanhei o drama de uma delas, a mulher que ajudou a polícia a colocar o golpista na cadeia. Basta o tempo fechar no céu de São Paulo. Para essa mulher sentir aquele aperto no peito. Um helicóptero no horizonte, então, é mal estar na certa. Mas não, ela nunca teve medo de uma tempestade antes, muito menos de voar. Só nos últimos meses é que Iraide se tornou refém de um trauma, causado por um homem que se dizia piloto de avião e jurava estar apaixonado. Não dá para esquecer, porque ele falava assim, vai ter um dia que eu vou estar passando aqui com o seu Mário e jogar pétalas de rosa para o meu amor. Nem pétalas de rosa, nem seu Mário, o fictício patrão cheio da grana, amor verdadeiro então, nem pensar. A enfermeira, acostumada a cuidar de idosos, se descobriu de repente tão frágil quanto os pacientes que atende. Ele inventou um roteiro de novela para se encaixar na sua vida. Muito. Isso mesmo. É um roteiro assim, tão mirabolante, que eu acho que ele acredita no roteiro que ele criou. Mas o que era, no fim das contas, real de verdade? O golpe. O golpe que ele aplicava em todas. E não era uma por vez. O mais interessante é isso. Não era uma por vez. Eram todas ao mesmo tempo? Eram três, quatro ao mesmo tempo. Muito mais que isso, viu? Esse homem enganou quase 50 mulheres e é suspeito de se apropriar de quase um milhão de reais das vítimas. Em pelo menos sete estados do Brasil. E ele nem precisou voar de helicóptero para isso. Carlos andava era de ônibus mesmo. Isso quando pagava as próprias contas. Porque quando estava na pele do romântico piloto, o Dom Juan dos Ares, comprava as mais caras passagens de avião. Claro, as custas das mulheres que enganava. Não tinha como você não cair. Porque ele tem uma lábia, tem um 71 que, nossa senhora, maravilhoso. Não tem como você não acreditar em tudo que ele fala. E é justamente isso que lhe dói mais. Saber que toda aquela história... Era falsa, era uma imaginação dele e que deixou a gente tão assim pra baixo. Essa história começa na internet, num site chamado Amores Possíveis. Repare a ironia. Foi por lá que Iraides, viúva, há dois anos, recebeu a mensagem de um tal Carlos. As conversas avançaram rápido. As coincidências entre os dois, também. Era difícil de acreditar que ele fosse tão perfeito? Não. Ele demonstrava isso? Ele demonstrava. Em cada atitude? Em todas as atitudes dele, ele demonstrava ser essa pessoa. Mulheres românticas que procuram um relacionamento, que sonham em se casar, que tiveram inúmeras perdas em relacionamentos, rompimentos. Então, elas ainda desejam bastante ter esse parceiro. Nas trocas de mensagens, Carlos era puro romantismo. Estou adorando conhecer você. Você é um menino muito simpático, muito atraente. Você é um presente que eu ganhei, tá? Pode deixar que eu cuide de tudo, deixo você só para estudar. Eu faço almoço, cuido. Pode deixar que eu cuide. Todo estelionatário, é importante que se diga aqui, sabe falar muito bem e sabe convencer. Esse é um instrumento básico para um estelionatário. Ele chegava para a mulher, se apresentava como piloto de avião, mostrava conhecimento de muitos assuntos, conquistador, carinhoso. Em menos de dois meses de namoro, olha a lábia do golpista. Ele praticamente se convidou e foi morar com Iraides. No apartamento de quase 300 metros quadrados, em pleno centro valorizado de São Paulo, os dias solitários da enfermeira viúva estavam prestes a terminar. Já no primeiro mês morando juntos aqui, Iraides e Carlos estavam em clima de lua de mel, sabe? Ele parecia o companheiro ideal. Fazia questão de lavar as próprias roupas, cozinhava para os dois e era cheio de surpresas para ela, com café da manhã e coisas do gênero. Mas não demorou muito, anunciou que precisava viajar. Vou cuidar do meu patrimônio, disse ele, resolveu alguns negócios. Foi numa dessas viagens que o cartaz de Dom Ruando, coroa bonitão, caiu de vez. Só sobrou o status de golpista. Foram muitas noites de chuva, olhando, chorando junto, perdendo o sono. Nessa janela aqui? Nessa janela. E era assim. Depois que eu descobri tudo, tentava falar com ele e ele não respondia. E a preocupação era demais. Aí eu decidi fazer o jogo dele. Entrei com mensagens de carinho, de desculpa, fazendo-se a coitadinha. E ele caiu. Daí foi a vez de dar o troco. Daí foi a vez que eu me senti vingada. Você já vai ver como essa enfermeira conseguiu passar de vítima à investigadora. E preparou todos os detalhes que permitiram a prisão do Dom Ruanda Terceira Idade. Mas antes, olha só o roteiro de novela criado pelo falsário. Graças a uma carteira de aviador dos anos 70, sempre pronta para ser exibida, Carlos Antônio Pitaluga Alves se transformava no Comandante Carlos. Um homem de mentirinha, cheio de compromissos, piloto de jatinho e também de helicóptero. Tinha apartamentos, carros e até uma aeronave que acabara de vender. Como parte dos pagamentos de alguns clientes figurões, recebia em soja. Sim, dinheiro não era problema para o personagem criado pelo golpista. Ele sempre apresenta um cheque no valor altíssimo, que nem para mim, ele fala assim, olha aqui, benzinho, o cheque da venda no valor de 800 mil reais e o restante eu peguei em soja e já está no armazém para quando o valor melhorar a gente vender. Tudo mentira, porque ele não tem absolutamente nada no nome dele. Apesar da figura de homem bem sucedido, o falsário pedia dinheiro a Iraídes, usava as mais variadas desculpas e sempre conseguia o que queria, com ela e com todas as outras que caíram no golpe. Muitas delas, inclusive, depositavam dinheiro para outra sem saber. Ele dava uma desculpa, que era uma tia, que era síndica do prédio dele, então uma depositava dinheiro para outra sem saber. Ele começava aos poucos e assim ia obtendo vantagem dessas pessoas, dessas mulheres vítimas com essas histórias que ele contava. Notem que depois de fazer pelo menos 50 vítimas pelo Brasil, esse homem, aqui de dentro da casa dela, conquistou tamanha confiança de dona Iraídes, que ia se tornar o acompanhante dela numa cirurgia, num hospital aqui de São Paulo. Mas, para isso, ela forneceu um documento na recepção do hospital, para tê-lo como acompanhante, e recebeu a notícia como se fosse um recado desses, uma trovoada dos céus. Esse homem não existe. Esse documento simplesmente é falso. A senhora ainda tem o documento aí? Tem. Pode me alcançar. Aqui é o título de eleitor e a carteira nacional de habilitação. O mesmo nome, o mesmo documento, mas que não bate no site da Receita Federal. A senhora pessoalmente pesquisou isso? Depois que o hospital me falou, eu mandei um zap para ele e ele não respondeu. Aí eu pessoalmente fui. Através da computação, eu fui procurar no site da Receita. Aí que eu fiquei mais abismada, porque dava, não existe, não existe. Com essa bomba nas mãos, Iraídes se viu sem chão. Entrou em crise de pânico e decidiu fazer uma coisa que nenhuma das outras vítimas fez antes. Postou uma foto com o Dom Juan na internet. Foi quando começaram a aparecer as outras namoradas, noivas e até esposas do galanteador comandante. Eu vivi com ele dois anos, entre 2014 e 2016, e eu fui vítima dele em mais de 150 mil. E hoje eu estou na justiça, né? Era assim que ele se aproximava delas. E você almoçou? Tá bem? Já tirou seu cochilo, sua sonequinha? A gente fala mais tarde, tá? Um beijo. Revoltada com o que descobriu, Iraídes então resolveu juntar as vítimas do golpista. Criou num aplicativo de mensagens o grupo das sobreviventes do jatinho. Todas amargando enormes prejuízos. Quase sempre do mesmo jeito. Ele queria que eu comprasse euros para a viagem que ele já tinha. Portugal, Paris e Bélgica. Ele queria que a senhora comprasse euros para a viagem. Aí ele veio para mim comprar euros para a viagem. Nada, nada seria 5 mil euros, que daria na época quase 23 mil reais. O detalhe é que ele queria que a senhora comprasse a moeda estrangeira com o contato dele. Com o contato dele. O mesmo que fez com que outras vítimas caíssem em golpe. Ou seja, comprava a moeda, saiu o dinheiro da sua conta, mas a senhora nunca receberia essa moeda. Mas nunca receberia o euro. Então aí a senhora perdeu. Aí eu falei que não, que eu compraria na agência que eu já tenho conta. Por isso eu não perdi mais do que eu já perdi. Verdade. Enquanto Iraídes perdeu cerca de 10 mil reais, teve vítima que entregou quase 30 vezes mais ao falsário. Ela não quer mostrar o rosto e viveu a história com o Carlos lá em 2014. Quanto ele tirou da senhora? Mais de 300 mil. Mais de 300 mil reais? Sim. Em compra de apartamento, de carro, pedidos para várias coisas. Eu queria saber se a senhora reconhece essa voz. Oi, bem. Eu já almocei, tenho que trabalhar. Mas que a chuva vem à tarde, aí na tarde eu não trabalho. E você almoçou, está bem? Já tirou o seu cochilo, sua sonequinha? É ele? A gente fala... Tipicamente Carlos. Essa era a preocupação que ele tinha também com a senhora? Ah! O jeito de falar. Totalmente. E você percebeu que uma das formas do golpista agir era apresentar para a potencial vítima provas de que ele tinha dinheiro. Normalmente cheques. A gente encontrou durante a investigação deles aqui, no valor de 350 mil reais, para ser descontado agora, no mês de março, logo depois do carnaval. Nós conseguimos falar com a dona do cheque. Ela confirma que conheceu o golpista, mas que nunca deu dinheiro a ele. Esse cheque é o mesmo que o golpista deixou na casa desta outra vítima, em Minas Gerais. Ela perdeu sozinha 15 mil reais. Ele estava com o cheque e não me dizia porquê. Assim, com o jeito todo delicado, com a educação que ele tinha, ele era super educado, super fino, com mesa posta. Ele é super, ele era um gentleman. E aí, a oportunidade que eu tive, eu fui atrás para descobrir. Esta outra mulher teve um prejuízo de 130 mil e ficou atolada em dívidas. Eu emprestava folha de cheque, para ele começaram a voltar cheques, voltou um cheque de 5 mil. Então, hoje, eu não tenho crédito. Eu vivo com o meu salário, com o cartão de crédito da minha família, né? E, assim, realmente eu não tenho condições de pagar essas dívidas. Aos poucos, o mapa do Brasil foi revelando histórias parecidas. Em Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Paraná. Ah, só em São Paulo, o Dom Juan chegou a fazer três vítimas ao mesmo tempo. Ou seja, nos 15 dias que ele se ausentava aqui da sua casa, que ele falava, olha, vou trabalhar, ele estava com a outra vítima. Ele estava com a outra vítima. Ele é tão assim que ele estava aqui, ele estava na Augusta e ele estava no Aroche. Quando foi que a enfermeira se viu doente? Dezembro. Quando Iraide se diz doente, é porque ficou de verdade. Aqui vai o alerta da medicina. Quando a mente sofre, é o corpo quem padece. Quer ver como funciona? Com a ansiedade, as reações químicas do cérebro saem do eixo normal. É como se não existisse mais sensação de prazer. Os batimentos cardíacos aceleram. É a arritmia. A pressão sanguínea também aumenta. A visão começa a embaçar. Até o pâncreas diminui a produção de insulina, o que pode provocar o diabetes. Já deu tempo suficiente para se recuperar do trauma? Não. De jeito nenhum? Não. Existe príncipe encantado? Não. Mas a senhora estava prestes a acreditar que existia? Hoje eu falo para você que não existe. Mas até novembro eu acreditava em príncipe encantado. Mas o príncipe encantado ainda provaria do gosto do próprio golpe. Com a agenda telefônica da enfermeira recheada de outras vítimas e a polícia avisada em três regiões do país, começaria uma emboscada. Iraides chamou Carlos ao telefone. Disse que precisava comprar logo aqueles euros para a viagem à Europa. Marcaram um encontro no apartamento. Ela, então, distribuiu telefones pela casa para filmar as conversas. Era a chance de conseguir a prisão do namorado de mentira. Só que, ao chegar ao prédio, Carlos não conseguiu nem passar da portaria. A polícia foi mais rápida e a casa caiu para o Dom Juan. Conseguiu ver o momento em que ele era preso? Não, infelizmente não. Não chegou a tempo? Não cheguei a tempo. Dessa atividade toda, sobrou alguma coisa? Sobrou. Isso. O que você tem aí? Ah, são as roupas dele ainda? É. Isso aqui tudo é dele? Tudo. Que eu comprei com o meu dinheiro. E o que você vai fazer com isso tudo agora? Doar. Uma dica para se fortalecer. É revisar essas questões de autoestima, do que você espera da vida, né? O que essa solidão, todos esses desejos, o que busca no relacionamento. O que muitas vezes não é o amor que está regendo aí, mas sim o sonho do relacionamento. É necessário ser racional, pôr o pé no chão, ouvir o que as pessoas de fora, amigos, familiares, pensam a respeito. Ah, você se lembra do pavor que nossa enfermeira detetive sentia da tempestade lá no começo dessa história? Pois chegou a hora de enxergar tudo o que a machucou por outro ângulo. Eu me sinto até feliz. Mas chega a se sentir... Eu falo, é o céu chorando por mim. É mesmo. Mas é um choro de alegria hoje. Está pronta para alertar e abrir os olhos de outras mulheres? Com certeza. Com trovão, relâmpago e tudo. Dessa forma eu quero. Porque esses homens têm que parar, Ida. Têm que parar. Não é possível. Nós, mulheres, nós vamos conseguir parar esses homens. Porque isso, para mim, é uma questão de honra. Porque esses não são homens. Não, não são homens. Isso, para mim, não é homem.